Que rufem os tambores, pois estamos hoje começando mais um vídeo de BloxFruit, vamos nessa! Então já vem pesado deixando aquele like, porque mano, o like deixa a gente feliz, o like é só um impulso pra gente trazer mais vídeos pra vocês E mano, eu não tenho nem o que falar desse apoio absurdo que vocês dão em todos os vídeos de Roblox, de BloxFruit principalmente, os outros também mano Mas é o seguinte cara, vídeo todo santo dia aqui pra vocês, dois vídeos cara, só aqui no Joãozinho E mano, o negócio é louco velho, eu me sinto totalmente amado, abraçado por todos vocês, essa comunidade incrível, essas pessoas incríveis É só a palavra que eu tenho pra definir vocês, vocês são incríveis Mas mano, hoje estamos aqui em mais um vídeo de Brox Trutas, de Trutas Brox E é o seguinte, pra quem não sabe, eu atualmente estou em Skypia, em Skypia, em Skype of the Pia Porque, falar bem a verdade pra vocês meu, Truta, eu já estou aqui em cima já, tá bom? E eu sei que pra eu ir pra lá onde tá o Sul, acho que é assim, Sul, eu preciso evoluir mais alguns levels Então mano, eu tô aqui farmante, daquele jeito, alegre, sorridente Mas meus consagradinhos, hoje eu me deparo com uma coisa Tufiki fala assim, ó, gel, gel Inclusive o canal do Tufiki tá aí gente, ele vai começar a postar Roblox lá Então se inscrevam lá Ele vem falando, gel, gel Eu falo o que? Tufiki, arrame uma filhuta Aí eu falo, ai meu Deus do céu, ela vem, que fruta? Ele, não, vou te dar, ela é boa, confia em mim Eu falei, então tá bom, né, tá bom, você tá falando Não, eu vou comprar, eu comprei, é pra você Agora eu tô com medo, porque ele disse que pra eu saber que fruta que é Eu vou ter que comer Por isso que eu tô indo lá pra ilha do Maco Maco direito Pra ver se a história, se é verídica ou não Se o negócio é bom ou não Bom, mas estamos indo, eu acho que faz um tempinho que eu já rodei a minha fruta Veio uma fruta ruim, como sempre, mas, né, daquele jeito, daquele pique Cara, a gente podia conseguir vender nossa fruta, né, ia dar muito dinheiro Bom, né, não sei se dá pra vender, às vezes dá, né, eu não sei, né Porque a anta aqui, né, é complicado Mas eu acho que não dá pra vender não, eu acho Bom, quase chegando aqui na ilha do Maco Maco Cadê o Tufiki? Bom, ele provavelmente vai estar por aqui, ó Ihuuu! E aí, meu querido? E aí? Saudade de você, Jhonny, como é que você tá? Eu tô bem Ai, então, o que aconteceu? Deixa eu fazer uma pergunta pra você, seu espalho tá aqui? Não, calma aí, não, não, calma aí, rapidão Um segundo, que eu só vou ali, salvar ele ali, que eu sei que você vai matar Eu não É porque a meteorologia do tempo hoje tá meio complicada Tá caindo... Tá, 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 a chance pra você ser morto tá de 99% Então... Eu não, Jhonzinho, mas eu resolvi fazer esse desafio, entendeu Igual aquele que você fez comigo, pô Mas, ó, o que eu falei é sério Olha pra cima, você tá vendo? Tá chovendo Não, tá chovendo não Eu falei que tava chovendo? Não, é porque assim, Jhon, quando eu morro... Mentira Mas ela não dropa? Não Eu não acredito Ô, Jhon, eu tinha pegado a fruta mó boa pra você, pô Mentira, não, você tá me zoando Não tô, não Eu tô com um monte de fruta da hora aqui, pô Não, mentira, ela caiu em algum lugar, não é possível Não caiu, já era Não, mentira Sabe qual que eu peguei pra você chorar agora? Ah Tori, Tori no Mi Você tá mentindo Você pegou a Fênix? Peguei a Fênix Não, mentira, mentira Mano, não é possível, velho Mano, mas como é que... Nossa, falta uma hora pra eu pegar minha... Mano, não, você tá me zoando, velho Deixa eu ver o meu O meu falta exatamente... Ih, rapaz, dá pra comprar? Ah, meu falta uma hora também, uma hora e treze Por que que some? Não, tá escondido aqui em algum lugar, tu fique É porque, ô, Jhon, sabe o que aconteceu? Isso aconteceu comigo com aquela história que eu te falei da Light e tal Mas é que aqui fui eu que matei, é que eu não sabia disso, mano Coitado Eu tô me sentindo muito triste agora Agora, Jhon, tem que fazer Eu tava aguardando o maior tempo esse negócio aqui, acho que tinha... É, tinha uma hora mais ou menos que eu peguei Não, não me faça me sentir pior não, por favor É, não, mas tinha uma horinha mais ou menos Porque eu rodei, tá faltando uma hora ali pra girar de novo Tinha uma horinha que eu tava esperando seguir Ah, não... Você acabou com o seu sonho Olha ele matando o boss Eu fiquei triste agora, hein, mano Ficou triste? Não, é, leva, pô Eu sei como é que é perder uma fruta Eu sei muito bem como é que é perder uma fruta Ah, o louco, mas era uma fruta ganhada ainda Nossa, até morri de desgosto aqui, mano Era uma fruta braba do brabo ganhada ainda Nossa, mas não, tu fica, não, mano Eu tô me sentindo mal agora Eu aposto que tão rindo de mim nesse momento Só pra falar Essa fruta Pra comprar ela Sabe quanto é que é? Mano, pelo que eu sei Se é a Toro... Qual que era o nome dela aqui? Era a Fênix, né? Toro e Torinomi É, Fênix Não, é... Ih, rapaz, o nome dela no jogo em si É... É Fênix É Poênix, não é? Isso, isso, isso Exatamente É a Fênix Cara Ela, eu sei que ela é uma das melhores Assim, tipo Não, em Robux Você sabe quanto é que é o preço em Robux? Não 2 mil Robux Mentira 2 mil Robux, Chãozinho Mentira E eu fiz isso? Você perdeu 2 mil Ah, mas acontece, pô Acontece Não, 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 não Acontece, não Ela custa 1 milhão e 800 Aqui no Bloxfruits Aí, convertido em Robux é 2 mil Não, relaxa O Bloxfruits vai te abençoar Vai Com a melhor fruta, vai Pelo menos eu tô level 668 468 Nossa, eu já ia ficar aqui 600, tá doido? Ah, falando nisso, Tufi O pessoal comentou pra mim O que que eles comentaram? Que pra ir pra próxima ilha É levelzinho 700 Quê? É isso mesmo Que eu ouviu Acho que você vai ter que dar uma batalhadinha um pouquinho aí, viu? Do 400 pro 700 Não é brincadeira não, fi Então, ô Jão Mas tem uns negócios que ajudam também, pô Tem uns altos códigozinhos que ajudam Ah, eu tô ligado Eu tô ligado Tem uns códigozinhos bala do bala, fi Eu tô ligado Mas agora aqui em Skype, mano Eu tô conseguindo farmar bem, velho Ah, eu não peguei a missão Nossa, que anta ali Nossa, mas eu... Nossa, ô Tufi Eu tô me sentindo muito mal, cara Ó, porque o negócio era teu, sabe? Tipo, eu só queria fazer uma piadinha só Só uma piadinha pro entretenimento do vídeo Aí eu vou lá e faço o quê? Cago com tudo Mano, eu literalmente... Eu literalmente, eu literalmente joguei pelo ralo A oportunidade que eu tinha de ter essa fruta, velho Então, é porque eu ia te falar, entendeu? Que se morrer, se perder a fruta Mas eu pensei que você ia me matar Não, nem que eu não lembrei É porque eu já tinha perdido a fruta É porque eu pensei que você ia me matar Depois que eu te desse a fruta, entendeu? Porque vai que você não gosta da fruta e tal Aí eu pensei que você ia me matar Eu não sabia que você ia me matar Mas eu nem, mano, eu nem me liguei Que dava pra você morrer Tipo assim, até uma coisa que tipo assim Pô, mano, se os caras vão lá E roubam a fruta de algum pobre coitado Que tá ali tentando comprar, né? Ou não tem como roubar Você mata o cara, você perde a fruta É uma maneira aí de bloquear o rolê Mas mesmo assim, mano Ah, Joãozinho, acontece, pô Tem males que vêm para o bem, meu querido Então a próxima fruta sua vai ser 10 vezes melhor Ah, mano Eu girei e veio primavera, cara Veio fruta da mola Eu vi que muita gente comentou pra mim pegar a Doug Que ela é uma paramecia Só que depois ela vira uma loguia Um negócio assim Aí as duas meio que filha juntas É um bololô louco, sabia disso? Oxi, mas como é que funciona esse negócio? Não sei Ih, rapaz Tô sabendo disso não Tô sabendo disso não Mas será que não tem nenhuma fruta da hora na loja não? Deixa eu ver se tem uma daorinha aqui Que eu compro pra você de presente É que ela vem com o hack da observação, se eu não me engano Um bagulho doido assim Ah, porque eu fiquei com dó de ser Não, dó, dó Não tem que ter dó da minha burrice não Ah, foi um pouquinho de burrice, né? Mas eu fiquei com dó Você veio mó alegre que não sei o que e tal Mas isso aí é pra eu aprender a não fazer graças Ah, mas eu já tô aqui o pano É que, cara, eu tipo assim No meu servidor do Discord tem como você ver, né? O que que veio na loja E tipo assim Aham É... Veio magma e fumaça, se eu não me engano Ai, fumaça é horrívelzinho Veio a que eu tenho e a que você tem Pois é, pior que é verdade Nossa, mas fumaça, meu Deus do céu que fruta Ô, magma é carinha, hein? 850, tá doido? Deixa eu ver quanto é que é a que eu peguei aqui A que eu peguei é a Planix, Planix, Planix Ih, rapaz Mano, ela é 1 milhão e 800 Pois é, é por isso que eu tô te falando Que você não tem que ter dado a minha antice Nossa, pior que mesmo, tô vendo aqui agora Ela é um pássarozão, parece o Articuno É Que mala... Nossa Uhum É, João, eu moro Tô me sentindo um pouco triste, viu? Não, pra você não, pô Você vai ver Qual que é a fruta que você mais quer? A que eu mais quero? Mano, eu já nem sei Mas é que eu quero Eu, agora, eu tô em busca, né? Eu quero pra dizer bem a verdade Eu quero todas Sim, aham Deixa só todas Eu quero upar todas E me tornar o mestre das frutas Sabe qual que eu queria? Ou a mini nona lá Que você já sabe A dragon Ou É O Controlo Controlo Isso, control Controlo E a massa também A massa é da hora São de fase 3 fruta Que eu tô querendo experimentar E ver se é braba É, pô Massa É porque o meu O meu O meu jogo tá em português, né? Pode ser outro nome Mas tá escrito aqui Massa Como que Qual rank ela tá aí? Ela é uma das últimas A da mais cara É Quanto ela custa? Carmo, tio Eu tô voltando pra ele aqui Deixa eu ver aqui Cadê? Deixa eu ver Deixa eu ver A massa Ih, rapaz Calma A massa ela custa Ih, não mostra o preço Mas tipo Ela é Depois da Robux Presente 2.400 Robux Ela é a Doug Que é a que eu falei Que eu quero Ah, é então É a massa Massa em português Caramba Eu tô fico Tipo assim Sabe Nossa, mano Eu tô Eu tô Tô triste, cara De verdade, mesmo Não exagero Não, tô triste não, mano Fiquei chateado agora Com as minhas atitudes Não, precisa não Ô, Joãozinho Você tem que lembrar Que na próxima frutinha nossa Vai pegar Eu vou pegar a dragãozinha Que eu quero E você vai pegar a Doug Que você quer Eu não vou pegar nada Tufiquei que eu não mereço Você merece João Paulo Bom, pelo menos Você merece Pelo menos Eu estou O punch aqui Tá ligado Eu já tô 474 Nesse tempo Que a gente tá aqui É muito bom O Packing Skype Eu consigo juntar Bastante personagem E E derrotar eles Bonitinho Ô, eu acho Que o tempo Já falta pouquinho Deve faltar uns 40 minutinhos Pra rodar Deixa eu ver aqui Tô chegando Tô chegante na ilha Aqui pra ver Ó, Tufiqueii O pai O pai aqui Tá level 476 Já posso ir lá Pro último estágio De Skype Ó Adeus John, eu preciso Achar uma pessoa Level alta Pra me carregar Não Mas aí Tô brincando Tô brincando Brincadeira É menino Depois se você quiser Pelo menos No level 100 Eu te coloco Porque o que eu fiz Aí foi Foi tristeza Ó, vamos ver aqui Deixa eu ver o tempinho Que falta Falta É, falta uma hora ainda Passou 10 minutos Só Vem, Júlio Você tá em qual Willian? Aquela Aquela que Que nós foi ontem Ontem? Aquela que a gente Foi ontem Da água Você diz Não, aquela que Precisava entrar Isso, é da água Precisava entrar na água Já, já Fui embora dela Faz dia Eu tô na mesma Faz 4 aninhos Que level que você tá? Eu tô 80 Nossa, mas você Também no UPA, né O santo O santo doido Não, é porque Deixa eu te explicar, né Eu já Não, é porque Na verdade Já expliquei essa burrada Que eu fiz, né Tô com a fumaça Aí essa fruta E ainda agora Eu me sinto pior, mano Porque, tipo A fruta que você Poderia trocar Pela fumaça Eu fiz você perder Mas, tipo assim Eu ainda me sinto Menos culpado Sabe Por um único motivo Ela Ela não ia te ajudar Porque Ela é uma Paramessia Ela não é Loguia Então, tipo assim Isso ia te ajudar Muito em questão De farmar Até porque, mano Você precisa De um controle Muito maior Pra conseguir farmar Com uma fruta Que é Paramessia Tá ligado Mas então Mas a fumaça Ela é Paramessia Então Mas por isso mesmo Por isso que eu falei Eu tô falando da Fênix Ah, entendi Entendi, entendi Se você comesse ela No lugar De, em vez de ter dado Pra mim Que nem é Eu lasquei com a sua vida Lascou, não Pelo menos assim Eu não me sinto tão culpado Ah, mas pelo menos Eu acho que a Fênix Era melhor que a fumaça Pelo amor de Deus A Fênix Ah, não Aí também sim Não, mas pera aí Eu não vou deixar Eu tô tentando Tirar a culpa Das minhas cordas É, a Fênix Eu acho que era Um pouquinho melhor Só Ai, por fim Que desculpa Do fundo Meu coraçãozinho Era apenas uma piada Pelo entretenimento Ah, não Mas de qualquer jeito Não ia ser minha Mesmo Eu sei su Pra vocês Sentirem menos mal Relaxa Já acontece Eu também já perdi Muitas Só que não era Não era muito boa Que eu perdi Mas todos esses anos Nessa indústria vital Essa é a primeira vez Que isso me acontece É, meu pequeno gafanhoto Vem cá Seus anjos feios Só tô tentando Derrotar os bichando aqui Tá de boa ainda A 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 Olha Eu fui pra outra Lá Que eu te falei Acabei de subir Mais um level Ah, você foi pra última Você foi pra aquela Cascatinha É Cascata É Chafariz Não É uma que você tem Que teleportar Lá em cima Ah, ah Pior que é mesmo Eu tô vendo Um negócio Inquisível Eu vou subir aqui Calma aí Não sei se vai demorar Muito Mas eu tô indo É, sobe pra outra Que eu vou te buscar Eu te busco aí Não, não Tô subindo com a fumaça Aqui É uma que fica no céu Lá em cima Não Não, tem uma mais Embaixo dessa em cima Ah, tô vendo Tá aqui na minha frente Tô chegando Pode ir nela Que eu coiso ela aí Pra tu Aí tu vem mais rápido Tô chegando Moleque do olho Só toma cuidado aí Que os bichos Podem te matar Ah, já vou salvar O Spawpoint Vem cá Vem cá Vem cá Seus filha Filha Da Gamora É uma que fica Numa nuvem Não é É E Skylands Tô aqui Pera aí Pera aí Que eu tô só derrotando Dois bichos aqui Tô no sky No céu Ok É mó bonitinho Tem umas nuvenzinhas Pã e tão De prã e vrão É legalzinho Pera aí Que eu tô indo aí Ah, o que é da hora O que não é da hora É esse boss Vindo atrás de mim aqui já Ah, eu sou a mulinha Cadê tu? Ah, eu morri Não Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Sabe aqui Meu salvador Ó, pera aí Pera aí Fica aqui fora Rapidinho Fica aí Fica aí Olha a portinha Olha a portinha Tá vendo? Tô indo, tô indo Aham É que eu não tô te vendo Aqui, ó Oi Ó Vem aqui agora Vem aqui agora no buraco Ah Oxi Aí você é teleportado Pra essa aqui Que é mais em cima Entendeu? Ah, que da hora Gotei Gotei Aí os moleque Eu tô derrotando Agora esse aqui, ó Será que tem uns Balzinhos diamantes Pra nós aqui? Eu vou desbravar Quer ver, ó Eu vou te dar um Um prêmio de consolação Qual? Na verdade Mais um pedido de desculpas Ó O negócio é o seguinte Vem cá Me siga Estou seguindo você João Paulo Pega sua fumaça Vem cá Karma aí Ih, rapaz Sem energia necessária Karma Tô indo Tô indo Tá vendo aqui o borrão preto, né? Tô, tô Você tá com a fumaça Ó, eu vou te mandar o pedido de aliado aqui Porque daí, né Senão eu vou acabar sofrendo danos no senhor Aqui, ó Aí, tô aqui Tô aqui Deixa eu fazer o seguinte Aliado Aceita Aceitei, aceitei Vem pra cá Chambra, moleque dojo Ó a portinha Nunca vim aqui não, hein? Peraí Ui Tem que ser esse Aqui, ó Faz a festa Olha Só pegar aí Tudo Todo esse Tudo aqui tem baú Uh É, então Vai, você pode voar com a sua Isso Vai, calma Boa, moleque Gostei dessa desse andarzinho aqui Não sabia não, hein? Gostou, né? Da hora Felicinha, parceiro Ó Chama Que dinheiro aqui vai Vai, vai Vai dar pra pagar metade de uma fruta depois Ai, depois de eu ter lascado tudo, né? Ó Aí, peguei aqui tudo aqui já Bom, é É isso Vambora Ah, obrigado pelo presente Ai Nossa senhora Nossa É É É 550 esses bichos aqui, hein? Nossa senhorinha Quase que eu me ferrei aqui Fih Esses aqui é 525 Você não tanca esses daqui, não? Não Eu tô ainda nessa penúltima ilha aqui, ó Ah Ah, é lá embaixo Ou essa daqui é a ilha mais alta que tem, né? Tipo, ali em geral Tem essa daqui Daí tem esse bosão aqui Que é 500 Você não tanca ele, não, né? Não Na verdade Eu consigo até matar ele, tá ligado? Mas é muito trampo Porque Eu não pego a missão Aí não vale a pena O bom É que se eu pegar a missão Quando eu derrotar ele Eu vou ganhar 15 mil de money E vou E vou ganhar Quase 5 milhões de XP Nossa 15 mil de money É Se você matar ele duas vezes É o que eu gasto Pra abrir a A fruta Quanto você tá gastando Pra abrir a fruta? 32 mil Eu gasto 70 e 80 Eu acho que agora Ai Ficar no level baixo mesmo, né? Melhor Melhorzinho, eu acho Ai, meu hack da visão Não funcionou, não Nossa senhora Deu cirico-tico no tirico Mas tu Fique Peço desculpas novamente E meus queridos Mano Espero que vocês tenham gostado Do video-aula aí, mano Se gostou Like pra fortalecer a firme, mano Vamos, Dale Vamos com os pés E é isso, rapaziada Tamo junto Até o próximo video Valeu Tchau